Foi bom, foi bom, foi bom, pá, eu acho que cheguei a um nível, honestamente, tipo 9 kills, para alguém que, pá, raramente pega nisto, nunca jogou neste mapa, não acho que tenha sido mau, sinceramente, não acho que tenha sido mau, se fosse há 3, 4 meses atrás, teria sido, desculpa, é pá, desculpa, é lá, desculpa, é lá, desculpa, é lá, esta se teria mais bom. A lua, que como o vento, logo esta noite, invocar o teu medo e a tua ansiedade, transformá-los em intuição, se conseguires fazer isso e planeares com antecedência, a tua astúcia poderá salvar, ok. Disparou-me, porquê? Ah, então, mas o disparei? O que é que se... Será que isto... Não, disparei, o carreguei no R2. Será que ele... Será que fui ao que errei? Ah, credo, foda-se. Ainda bem que, ainda bem que vi esta cena, mano, se eu não tinha visto, se eu, se eu, por acaso, não tinha voltado atrás no jogo e tinha visto, e tinha visto, e tinha visto, hum... Onde é que ele está? Se eu não tinha visto isto, esquece, ia à vida. Faz todo sentido, faz todo sentido. Ai, meu Deus, você que parei... Vem, sim. Vem, sim. Vou citar todos eles. Não, 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 se eu tivesse tomado mais decisões, será que ela morria? Tipo, do género, não ter usado spray, ou seja, abrir o alça-pão antes de abrir a mala, e esse tipo de cenas. Uf! Estou muito comendo. Vou te dar um pouco de comida dentro, ok? Sim, ok. Tomar-se um do que morrer os dois, não é? Pá, os cenas são o que são. Claro que caguei. Então, é o que faz sentido, tipo... E se ele gostasse mesmo dela, aquilo que ele devia dizer a ela é, vai, corre. Tipo, não é? A vida é assim, não, não. Espera aí, vai pegar aqui a ruiva no gajo às costas e vou eu. Tipo, é que eu sou a Lara Croft, não és a Lara Croft. Já morreu, amigo, já foi com o caralho, já era, ardeu. Deu-te um beijo no último momento. Olha, beijaste e tal, beijou-te, acabou, morreu. Portanto, é o quê? Agora vou à casa do banho que o tentou soar. E eu não tive sequer a opção de dizer, está bem, não tive, não tive nada. A aposta está feita e está feita. É assim, eu já sabia que ia perder aqui isto, não é? Mais uma vez, eu sou, portanto, uma espécie de equivalente de um skill paraquedista no que toca a skill de Valorant. Eu sou horrível. Eu precisava de uma equipa de profissionais de Valorant Masters para me carregar. Não é possível, não dá, eu sou muito mal. Eu preciso de um grande, forte, não de todo inseguro homem para vir me salvar. Obrigado, Ferdinha. Obrigado, Ferdinha. pelos 10 subs. Um grande abraço. Muito obrigado. Alta, deixa-me... Vamos embora, cara. Let's fucking go. Let's go. Sim. Sim. Vamos. Vamos, cara. Eu avisei. Eu sabia. Foda-se. Deixa-me ir à casa de bem. Preciso ir à casa de bem. Se aquela barra vermelha acabar, o que aconteceu? O outro que se foda. Então, malta, deve ser inteligente. Então, claro que sim. O gajo está todo fudido, cheio de sangue, todo arrebentado. Ela vai pegar no gajo e vai trazê-lo? Isto não é uma imagem das réplas. Isto não é uma imagem da... O que importa é participar. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Já me estou a perguntar o que é que eu acho do Fábio Vieira no Arsenal. Opa, olha. Eu posso dizer que... Há muita malta aí da stream que sabe que eu... A seguir ao Benfica, o Arsenal é o clube que eu mais gosto. Acho que é uma das melhores contratações do Arsenal nos últimos largos anos. Honestamente. Por esse preço. Acho que é uma grande contratação. Eu vou abrir a estação. Há muita coisa em lá. Então, espero que nós podemos ter ele planejado por agora. Eu vou te dar algo de algo. Transcrição e Legendas Pedro Negri